Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa seu proceder e dela aprende a sabedoria. Ela, embora não tenha chefe, nem vigilante, nem príncipe, prepara seu alimento no verão e a junta no tempo da ceifa a sua comida. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Esta instrução de Deus, o nosso Pai, para nós, diz de uma realidade, sim, que nós vivenciamos. Quantas vezes nós observamos na natureza os seus bichinhos, os animais, e aqui no caso a formiga, que consegue ser disciplinada, que é disciplinada, que não precisa de chefe, que não precisa de vigilante, não precisa de príncipe, mas que vai ao encontro dos seus alimentos, das suas necessidades. Então vamos fazer todo o esforço possível também de nos disciplinarmos e aprendermos, como a formiguinha, como nos diz aqui o autor do livro dos provérbios. Aprender com ele, aprender com ela, aprender com a natureza, que nós devemos ser disciplinados. que a formiga, por exemplo, prepara o seu alimento no verão, ajunta no tempo da ceifa a sua comida, para que depois ela possa suportar o inverno, suportar os tempos difíceis. Nós estamos em tempos difíceis, e infelizmente a tendência é piorar e não melhorar. Por isso vamos nos deixar disciplinar pelo Senhor, vamos nos deixar moldar por Ele, e entrar mesmo nesta escola da disciplina, da oração, da instrução do Pai por cada um de nós. E sermos instruídos por Ele, e praticar o que Ele ensinou, vai nos ajudar nessa caminhada de fé. Até quando dormirás, ó preguiçoso, é uma exortação. Quando te levantarás do teu sono? A preguiça é um pecado, é um pecado capital, e nós precisamos realmente não nos deixar levar pela preguiça. Assim como a natureza reage, assim como a natureza muitas vezes consegue dar ali os seus passos, e dar a sua resposta frente às adversidades, nós como seres humanos, seres racionais, precisamos também dar cada vez mais uma resposta a Deus. viver a disciplina e não se entregar à preguiça. É verdade sim que a preguiça bate em mim, bate em você, no sentido vem aquela preguiça, preguiça de rezar, preguiça de fazer alguma atividade física, preguiça de ajudar o próximo, ah, eu quero ficar na minha, mas o chamado de Deus não é esse para mim e para você, mas é de abandonarmos este pecado e de nos apegarmos às coisas de Deus, de nos movermos diante daquilo, das situações que nos são apresentadas. É um irmão que precisa de ajuda? Então eu vou me colocar à disposição para ajudar aquele irmão, aquela irmã? É uma casa que precisa ser arrumada? Opa, então eu vou me disciplinar, ah, eu vou deixar a preguiça de lado e arrumar ali a casa. Ah, eu preciso rezar, hoje é domingo, é dia do Senhor. Às vezes se ocupa com tantas coisas ali na casa e se esquece daquilo que é principal, estar na casa do Senhor e rezar ao Senhor, e estar na presença do Senhor. vamos nos disciplinar mesmo, irmão, irmã, e não deixemos que a preguiça nos agarre, digamos assim, mas vamos nos mover, não se deixar levar pela preguiça, porque o pecado da preguiça chama tantos outros pecados. Às vezes, quando se tem preguiça, se senta lá no sofá e começa a comer, e comer, e comer, quando vê, comeu o salgadinho todinho. A preguiça chama também outros pecados. e não cuidando de estar pronto, não cuidando de ser disciplinado, infelizmente se cai nesses outros pecados. Então, se discipline realmente, para não se deixar levar pela preguiça, mas se deixe levar sim pela disciplina de Deus, que Ele quer o seu bem, e Ele quer te instruir, quer te formar, e te formando e te instruindo, que você aí sacuda realmente a poeira, levanta a cabeça, e procure ajudar aqueles que estão à sua volta, procure viver bem a missão que Deus confiou para você, ajudando aqueles que estão ao seu lado. O Pai do Céu, Ele nos ajudou e nos ajuda, Ele nos dá a sua salvação através do seu Filho Jesus, e Ele nos deu tudo de bom que Ele tem, nos deu o seu Filho, para a nossa salvação. Então, vamos acolher esse Deus, que nos ama, que nos instrui, que não nos quer preguiçosos, mas nos quer em ação, em atividade, nos quer sendo um dom para os outros, seja um dom para os outros. O Pai é o dom para nós e nos deu o seu Filho Jesus, o dom para a nossa salvação. E você pode, com seus dons também, ajudar aqueles que estão ao seu lado. não seja, não seja preguiçoso, levanta-te do sono, se coloque em oração, se coloque na presença de Deus, se coloque em observância, para verificar o que o meu irmão ao lado necessita, o que o meu irmão ao lado precisa, precisa da minha atenção, da minha caridade, precisa da minha oração, se disponha, saia realmente da sua zona de conforto, daquilo que está confortável para você, e vá ao encontro do outro. O Pai te escolheu também para ser um instrumento dEle, aqui neste mundo. Pai das misericórdias, nós confiamos na Tua providência, no Teu cuidado, no Teu amor para conosco. Pai das misericórdias, o Senhor nos deu tudo de bom, nos deu o Seu Filho Jesus, diante da bondade que o Senhor nos deu, da graça que o Senhor nos deu, que é o Seu Filho Jesus, nós queremos também ser gratos, e não ficar parados, e não viver na preguiça, no acomodamento, mas queremos nos dispor, para ajudar aqueles que estão conosco. O dom que o Senhor nos deu, é um dom para os outros, então não queremos simplesmente acolher o dom, e ficarmos de boa, se assim podemos dizer, mas queremos acolher o Seu dom, e apresentar o Seu dom àqueles que mais necessitam, e que hoje, hoje não vai faltar oportunidades, para mim e para você, que hoje Senhor, Pai, o Senhor nos ajude a colocar os dons, que o Senhor nos concedeu, à disposição. Vai bater a preguiça sim, mas eu não quero me entregar a esta preguiça, você também, não se entregue, a preguiça. Reunimos todas as intenções, e apresentamos agora também, nessa oração, ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos neste momento, acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvimos, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus impossíveis. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.